E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra O vídeo de hoje tá espetacular porque é a nossa primeira vez nessa conta aqui começando do zero Na mata de carvalho nível 2, conseguimos a moto, desbloqueamos a torre aqui, top demais tá Essa torre aqui é louca tá, porque se você não viu, corre aí ver o vídeo que eu postei ontem aí E nós vamos ver se a gente consegue alguma coisa de bom aqui, entendeu Vamos começar agora a evoluir a nossa base farmando muita tora de carvalho, beleza Conto muito com o apoio de vocês, então deixa o like, é muito importante o like de vocês Conto com o apoio de vocês aí brotando o like, verifica se realmente o YouTube deixou seu like marcado Pra que o YouTube leve esse vídeo aqui mais pra frente, beleza Vamos colocar uma entrada aqui, vamos embora que a cobra vai fumar aqui, tá Tô de glock, tô de arma de fogo, tá Já tô chegando aqui violento mesmo, beleza E vamos que vamos que a cobra vai fumar aqui com força Eu quero farmar muito a tora de carvalho aqui junto com vocês, cara Vamos ver aqui, ó, vamos fazer aquele mesmo esqueminha aqui, ó Opa, tá zoado aqui o controle aqui, ó Beleza Show Cara, em cheiro de tiro ele ainda conseguiu cuspir em mim, cara Beleza, tá maneiro, vambora, vambora aqui no miudinho, no sapatinho aqui E nisso a gente vai subindo de nível, tá A gente vai subindo de nível O bom aqui, ó, que tem até esses cogumelosinho aqui, ó Beleza, B Caraca, rapaz, ele tá cuspindo na gente com violência, rapaz E olha que isso daqui é a... É a... Como é que você diz? Mata logo esse gordão aí Mata logo esse gordão aí Show Beleza E olha que isso aqui, ó É a nível 2, tá É a nível 2 Vamos comer aqui essa paradinha aqui, ó Pra gente poder ficar bolado Vamos comer esse cogumelozinho também, tá Show de bola Vambora, vambora Agora a gente tem que começar a pegar aquelas peles de raposa Pra gente conseguir evoluir aqui no jogo aqui, tá Ó Tora de Carvalho aqui É muita Tora de Carvalho Agora a nossa base nível 3 vai ficar rapidamente boladona, tá Rapidamente boladona Dependendo, eu trago dois vídeos por semana aí De... Evoluir na nossa base aí, tá Deixa nos comentários o que vocês acham aí Olha isso Show de bola Beleza, beleza Que aquilo aí Já capotou, parceiro Já capotou Opa Pega aqui, ó Ah, tá Ah, porque tem duas aqui, ó Eu já tinha oito ali, tá Oito de Carvalho aqui Beleza Show de bola Agora pra ter trago mais machadinha aqui Mas tá bonito Não tá ruim, não O que der pra gente poder fazer aqui Ah Deixa eu ver aqui, Tuba Uh, moleque Aí não, Tuba Não pode ser mole Vamos ver Vamos botar no automático aqui, ó Ah, quebra, quebra Acho que Consertou Aqui, eu fui consertou essa parada aí, tá Aqui, eu fui consertou Mas tá maneiro Vamos lá Começar as frutinhas aqui Show de bola Vambora Vambora, Tuba Vambora O que tiver aqui na nossa frente A gente vai pegando Cara, agora Cobra Fuma Nível 3 Facilmente, tá Facilmente Os invasores vão ter que Utilizar de artinho Pra poder conseguir achar Nossa arsenal ali, cara Olha isso daí, cara Mostrar pra vocês Quanto que eu já tenho aqui, tá Agora pra ter Trago mais machadinho Beleza Olha isso, ó Opa Joga aqui a cura aqui Já estamos com 20 ali Já peguei 12 Mas tá maneiro Tá maneiro Vamos lá Pega esse cogumelozinho aqui Também dá Dá xp, né Cogumelozinho, né Ó Capotou, parceiro Capotou aqui pro Tuba Tá maneiro Vamos, vamos, vamos Vamos pegar logo esse caixote aqui, ó Vamos pegar logo essa bolsa aqui, cara Vamos pegar essa bolsa aqui Que é de lei Vim coisa boa Vamos ver Vim coisa boa Hum, não veio não Não veio coisa boa, não Beleza Vamos quebrar aqui logo tudo aqui, ó A gente tem que vir aqui Com as três machadinhas aqui Não lembro direito, tá A conta exata Mas tá maneiro, ó Quebra aí, ó Show Show de bola Haha, moleque Tá topzera demais Cara, tá topzera demais Ó A machadinha já vai pro Beleléu Mas tá maneiro, tá maneiro Conseguimos pegar bastante coisa aqui, ó Vamos jogar pra cá Essa tora de carvalho aqui Beleza Vamos jogar pra cá isso aqui Vamos jogar pra cá esse pneu Início a gente vai abrindo espaço aqui Pra as paradas, né Vamos encher aqui Show de bola E vambora Vambora aqui, ó Vamos começar Capotou Vou fazer o seguinte Eu vou pegar essa parada aqui, ó Vamos começar batendo Eles com essa parada aqui Beleza Aqui a gente vai economizando, né Show Vê o lobo mal Toma, menino Show de bola Vamos pegar logo esse Vamos pegar logo aqui O que tem de direita aqui Pra gente aqui pegar logo esse Essa raposa aqui, ó Agora a gente tem que começar A pegar a pele da raposa Não tem jeito, tá galera Vamos pegar a pele da raposa aqui Porque a gente vai precisar Invadir aquele setor gelado lá Beleza Show Agora Ah, dei mole aqui Vamos pegar logo aquele gordão ali Vamos pegar logo esse gordão aqui Por trás aqui A gente vai economizando Nossa arma ali Beleza Show Show Sapeca ele aí, ó Na porrada Só de 26 de dano aí Show Não vai pular aqui pro papai não Opa Joga isso aqui fora Pega o cigarro Ah, tem aquele grandão ali, ó Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá pegar Isso Eu acho que três machadinhas de ferro Aqui a gente consegue Farmar tudo aqui de boa, tá A gente consegue farmar tudo de boa aqui Ih, tem um candango ali Tem um candango ali Vários cadáveres ali no chão ali Beleza Vamos ver aqui, ó Vamos por aqui, ó Abaixadinha aqui Vamos ver aqui Ó Show Saradon Saradon Boa Ih, rapaz Ele tava com bastante coisa ali Tá com uma glockzinha ali Beleza Show de bola Vamos ver que a gente joga pra fora aqui, ó Vamos pegar Vamos comer essa parada aqui, ó Vamos comer essa parada aqui Joga pra lá Pega esse pano aqui Esse pano é muito importante Vamos pegar a glockzinha aqui, ó E já vamos equipar com a glock aqui Que a gente vai gastar essa glock aqui de boa O resto a gente Não precisa Show Show de bola Vambora Vambora, tuba Pega essa raposa aí, ó Boa Pega aí Que ela é Ela é Outra Carne aliviada aí Beleza Show de bola Vamos lá Quebra aí essa arvorezinha aí Vamos ficar logo Vamos quebrar logo Tudo tem direito aqui Pra gente ficar topzera aqui Na parada aqui Beleza Então vamos lá Caraca, é muita tora de carvalho Muita tora de carvalho mesmo Agora A parada vai mudar Pra gente ir aqui Nessa conta aqui Hum Não matei ela Não matei ela Vamos pegar aqui Show de bola Vamos equipar aqui Tá maneiro Tá maneiro Vamos matando tudo Que tem direito aqui Beleza Beleza Vamos pegando O bom aqui, cara Que aqui tá cheio de coisa de Porra Não matei ela, cara Ih, o cara tá com arma Que boladona Toma Toma logo de Ele correu, safado Correu Correu, moleque Correu do tuba Vamos lá Quebra tudo aí Show Caraca, malandro É muita tora de carvalho Muita tora de carvalho Eu me imaginei A nível 3 Que ela é boladona A nível 3 é boladona Tá Vamos lá Tem outra paradinha ali Pra gente poder pegar ali Show Opa Opa Cachotinho aqui Vamos abrir aqui Vamos ver aqui Olha quanta tora de carvalho Nós já estamos com 32 toras de carvalho Tá Muito bom Cartãozinho lá Eu não quero Quebra aí Quebra aí Pra ficar bonita A parada aqui Esse machadinho aqui Não vai durar muito tempo Tá Vamos que vamos Depois eu vou tentar Fazer direitinho O inventário tá lotado O inventário tá lotado Aqui Beleza Vamos comer Essa paradinha aqui Show de bola Isso aqui eu não quero não Tá Não quero isso aqui Porque a minha intenção É só tora de carvalho Tá Pega a frutinha aqui Pega essa paradinha aqui Vamos lá Show de bola Outra frutinha aqui Vamos ver se tem mais Cachote pra cá Galera Vamos ver se tem mais Cachote pra cá Beleza Show de bola Tora de carvalho Que a gente já pegou Tá Já pegamos tudo aqui Pega esses cogumelos Tá maneiro Opa Tem um cachote aqui Esse aqui já tá aberto Acho que nós já detonamos Tudo aqui Acho que já detonamos Tudo aqui E eu vou deixar aqui Na automática Aqui Ah não A gente vai deixar No automático Aí corre o risco De quebrou Galera Quebrou Não tem jeito Valeu Não tem jeito Vamos pegar aqui Vamos pegar os cogumelos Aqui E vamos embora Vamos embora Que a gente vai Tomando nível 96 Tá Agora a gente vai buscar O nível máximo Ficou várias árvores De carvalho Pra gente quebrar Infelizmente não deu Eu fiz o cálculo Errado Eu vi duas Coisa ali Beleza Show de bola Vamos pegar aquele Aqui tem um cachote Que nós abrimos Tá Vamos pegar logo Aquela raposa ali Ó Vamos pegar logo Boa garoto Vamos começar Pra gente poder Fazer a nossa Vamos ver aqui Como é que é a roupa Pra ir pra aquela área fria Lá Vamos ver aqui Ó Ia pra caraca Mané Cola Não sabia Que precisava Tudo de cola Olha isso Seis colas Olha isso Mais seis Acaba de fazer Ó Quatro Dez 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 Que tiver oportunidade A gente conseguir Um pouquinho Daquela roupa ali A gente vai pegar Mané Que isso Cara Pega esses cogumelos Todinho aí Que é esse Cogumelozinho Eu não sei nem Dá pra gente fazer Alguma coisa com ele Não lembro Não lembro Mas pode ser Que a gente consiga Fazer alguma coisa Então galera Vocês vão falar Pô A tubar está meio desanimada Mas pô galera Eu estou Gravando mais Pra poder distrair minha mente Que meu pai está doente Tá Mas Deus está no controle E vai dar tudo certo Valeu Então eu espero Que vocês tenham gostado Do vídeo aí Valeu Tamo junto Abração Fui